Música 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 Planta Municipal de Porto Seguro, data de fundação, 8 de outubro de 2006, endereço, rua Pelas Vistas sem número, bairro Frei Calixto, presidente, Anival Santos do Carmo, regente, Anival Santos do Carmo, vice-regente, Helvio Souza Flóis, arranjos, Deca Batista, instrutora de linha de frente, Franciene Almeida, número de componentes, linha de frente, 25, população musical 45, total de 70 componentes, títulos mais recentes, campeã em Santo Estevão, e campeã também em Rui Marbosa, a Bomupis agradece a comunidade de Alagoinhas pela grande receptividade, e em especial a Lique Bamba, pela brilhante final de campeonato, Agradecimentos finais, a Secretaria de Ação Social de Porto Seguro, na pessoa do pastor João Portela, e ao vereador Marcos da Aurora, a vitória maior, está em Jesus Cristo, com vocês, a Panta Municipal de Porto Seguro, Bomupis, em julgamento. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.